Nós estamos aqui no bote, Rio Machado, dá um joinha aí, Matheus, aí, ó, eu e Matheus aqui pescando, parceiro de pesca, fazer igual Marcelo Rezende. Vocês não tem o que fazer, meus amigos, hoje é quinta-feira ainda, amanhã é sexta, vocês estão achando que hoje é sexta-feira? É, meu amigo, a coisa é complicada, tem que ser assim, meus amigos, vocês estão certos, pegar um peixinho pra comer um peixinho frito, não tem coisa melhor, porque a carne de boi tá um absurdo, você vê, você vai nos açougue, a gente chega, passa a língua no lar, vontade de comer uma carne, mas quando pergunta pro açougueiro, conta a carne, o açougueiro tem coragem de falar com a maior facilidade do mundo, trinta e dois reais o quilo, aí eu perguntei, você não tem coração, não, meu filho? Ele respondeu, tem, meu amigo, é dez reais o quilo, mas isso me dá uma raiva, meu amigo, isso é brincadeira, viu?